Olá gente, tudo bem? Muitas pessoas me pediram no Instagram e no Facebook o passo a passo da slime, porque não tem no YouTube. Aí resolvi fazer para vocês. Para quem não sabe, é uma massinha que se parece com a moeba. Pode ser feita de várias cores, conforme preferir, tanto para menino ou para menina. Gente, já tem algumas cores prontas, algumas opções, tá? É como preferir, tá? Então, assim, aqui só vai mudar algum detalhe do olhinho, mas é a mesma, tá, gente? Então, vamos usar o passo a passo, então. Aqui eu já tenho as massinhas coloridas, tá? Essas cores que eu utilizei, ó, são neon, gente, ó, rosa neon, azul anis, o laranja neon, tá? O verde neon e o amarelinho, tá? É tudo da Mix, tá? Vamos fazer uma então, ó, gente, tá? Vamos passo a passo, ela não é difícil, tá? Vamos pegar uma bolinha de massa. Uma bolinha de massa. Tá? Vamos modelando. Tá? Então, aqui, nós vamos dar uma apertadinha aqui, ó. Aqui, gente, ó. Porque se vocês forem ver, ela não deixa de ser parecida com o geloco, tá? Ó. Ela não tem mistério nenhum. Aí, a opção de cada uma, né? Mas o tamanho pra docinho, né, gente, de 10 a 11 gramas, né, a bolinha é pra fazer o docinho. Agora, a gente reserva aqui no plástico, tá? Agora... A massinha branca, tá? Nós vamos pegar a massinha branca, um pedacinho da massinha branca, tá? Branca natural. Nós vamos fazer o branco do olhinho dela, tá, gente? Duas bolinhas iguais, nós vamos fazer o olhinho dela. Ó, gente. Com a massinha preta... Com a massinha preta... Duas bolinhas iguais... Olha, gente. Agora, com a preta... Nós vamos fazer, então, bem fininha, tá? Uma tirinha bem fininha, que nós vamos envolver, tá? Que é o óculos dela. Olha, gente. Tá? A massinha é nova, ela gruda bem façazinha, tá? Com outra mesma coisa. Uma massinha fininha, bem fininha. Tá? Tá uma espichadinha. Que é... E vamos envolver no olhinho dela. Ó, o excessinho a gente tira. Tá? Não tem mistério, tá? 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 E agora, com mais uma massinha preta... Tirar dois pedacinhos... Que é pra pôr aqui do ladinho, gente, ó. Que é o... Do óculos dela. Tá? Ó. Tá, gente? E aqui, nós vamos fazer uma bolinha bem pequenininha, tá? Bolinha pequenininha. Tá? E aqui, gente, nós vamos pôr aqui, ó. Tá? Olha, gente, como é que ficou. Ó, gente, não tem mistério pra fazer slime, tá?